No vídeo de hoje, bora cuidar do Fusca Foguete, né, galera? Vamos fazer alguns reparos nele e vai ter até acessório novo, hein? Fala, galera! Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Arbiato e no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar um talento especial no Foguete aí, vamos ir com ele até a cidade, fazer uma revisãozinha nele, nego. Ele tá precisando aí, faz tempo que a gente não troca o óleo, nego. Verdade, né, Julio? Chegou a data aí de trocar o óleo dele, já rodamos uma quilometragem boa aí, né? Verdade, pessoal. Depois que a gente foi, a gente trocou o óleo, foi pra Foz do Iguaçu, rodamos mais de mil quilômetros, nego. Chegou, né, Julio? E depois a gente, né, voltou, então chegou a hora de trocar o óleo dele, a gente vai levar ele lá pra trocar o óleo, vamos ver se a gente dá um talento nele também. Então acompanha o vídeo aí, galera! Aí, galera, então chegamos com o Foguetão aqui na cidade de Apucarana, aqui, ó, ó o Fuscão aí, hein? Mas tá chique no Urtman, ó! O Gustavo foi ali comprar uma peneirinha, então, pra gente trocar ali quando for trocar o óleo. E vamos que vamos, ó, mostrar pra vocês que hoje em dia aí é com o Fuscão Foguetinho, ó! Nave, hein? Uhul! Aí, galera, quando chegamos aqui, vamos trocar o óleo do Fuscão aí, ó! Aí, ó, o Gustavo vai manobrar pra colocar ele de ré aqui. Aí sim, hein? Ó o Foguetão aí. Aí, pessoal, então, vai esgotar o óleo ali, ó! Lembrando que o Foguetinho é um motorzão 1600 aí, original ele era álcool, dois carburadores, mas ele tá com um kit de injeção eletrônica da Kombi, galera! Então, ó, ele não tem mais os carburadores, ele é um Fuscão injetado aí, né, Gu? Legal, gente, até na peneirinha do óleo ali, começou a dar um vazamentinho ali, né, gente? Da outra vez a gente esqueceu de trocar essa peneirinha, né? Eu acho que vai estar bem sujo ali, né? É, vamos... Vou descer aqui pra mostrar pro pessoal, ó! Vamos descer aqui, ó! Ó o Foguetão aí, hein, gente? Aí, ó! Tá vendo? A peneirinha tá meio marejada, galera! Então, vamos trocar! É a que tira, né, e coloca a outra! Aqui é a peneirinha que... Aí, ó! Mostra aí, a nova! Aí, galera, ó! Essa aqui é a peneirinha nova que nós compramos! Recentemente a gente trocou também do Fuscão Xurek também, né, Gustavo? A gente comprou uma igualzinha pra trocar dele, né? Verdade, né? Aí, ó! Ó o Fuscão Foguete aí, hein? Nossa! Minhadão, hein? O sualho dele ainda é o original de fábrica, e, pessoal, ele tem ainda aquele borrachão, assim, o foguete é o Fuscão de procedência, hein, Gustavo? O pessoal tá indo alto, eu tô aqui embaixo, filma aí pro pessoal! Aí, galera, olha eu aqui embaixo! Agora ele tá ali embaixo do foguete, ó! Gente, então, é isso aí! Bora trocar o óleo do foguete aí pra ele rodar bonito, né, Gustavo? Verdade! Vamos que vamos! Aí, galera, então tá esgotando o óleo ali que tava... Pra colocar o óleo novo, hein, ó! Olha lá, ó! Ó nós lá no espelho, lá! Aê, Gustavo! Aí, galera, olha a peneirinha ali, ó! Acabou de tirar, ó! Tava suje, mas não tava tanto também, né, Gogo? É, o sujeiro fica mais no outro, lá que ele tirou, lá que vai limpar, né, certinho, né, Júlio? Isso, aquela tampa, né, que tá ali, ó, escorrendo o óleo ali, né, aí a tampa! Uma borra embaixo, né? É verdade aí, gente! Não, vamos limpar aí, deixar nos trinques aí, né, Gustavo? Então, bora colocar a peneirinha nova ali e o óleo novo, então vou mostrar pra vocês! Aí, galera, então essa aqui é a peneirinha nova aí, ó! E também a gente comprou a tampinha ali que vai ali embaixo, novinha, que a deles, vocês viram, tava tudo sujo, tava até meio torta, meio amassada, né, Gogo? Acho que por causa que tava torta, Júlio, daí tava vazando, né, tava meio amassadinha, assim, né? Já coloca novinha aí que não dá problema, não! Isso, só pra vocês verem, gente, ó! Novinha aqui, tudo mais! Isso, tem a junta também, ó! A outra aqui, ó! E é isso aí, pra colocar ali no fuscão, ó! Pra ficar naquele talento, galera! Agora assim, ó, vai ficar top demais, hein! Aí, galera, então terminou de trocar o óleo do Fusca Foguete aí, ó! Agora sim, hein! Colocou ele de frente pra dar uma olhada no filtro de combustível ali, ó! Mas tá tudo pronto aí, agora vamos pra próxima etapa da revisão aí, hein! Vamos que vamos! Saindo aqui, então! Ó, foguetão tá aqui, tá, hein! Vamos que vamos! Vamos embora, galera! Aê, galera, agora estamos chegando aqui na oficina, ó! Pra trocar as coifas do foguete aí, hein, ó! E olha aqui, ó! O foguete no mesmo lugar que da Lurdona aqui, ó! Olha lá, Lurdona lá, hein, nossa! Então, vamos mostrar pra vocês trocando as coifas ali, né? As coifas ali, onde vai o óleo do câmbio ali, ó! E vamos colocar novinhas ali, que as que estão ali também esvelinhas, então... É bom deixar tudo top ali! Então, vou mostrar pra vocês, ó! O foguetão já tá na área aí, ó! Aí sim, hein, Gustavo! É isso aí, Julio! Vamos trocar essas coifas aí, né? Aí, pessoal! Então, já erguei o foguete aqui, ó! Essas aqui são as coifas novas, ó! Olha aí, gente! Parece que um lado ali tá rasgado, né, Júlia? Isso! Parece que tá meio marejadinho ali! Aí é bom trocar, né? O rapaz que tava trocando óleo falou ali pra vocês verem aqui, ó! Bem aqui, ó! Também marejadinho! Tá meio rachado, hein! Então, nós vamos colocar as duas coifas novas aí! Tão bem velhinhas! Vai ficar top, hein! Aí, pessoal! Então, já terminou de montar as coifas novas ali, ó! O foguete já tá até aqui fora! Vou mostrar pra vocês como é que tava aqui as coifas antigas! Como é que tava essa aqui mesmo, ó! Desse lado tava bem rachado! Tava vazando tudo, né, Gustavo? Tinha rachado um pouco aqui, né, Júlia? Depois ele terminou de rachar só pra arrancar, né? Mas aqui, ó! Tava uma partida aqui no meio aqui, hein, Júlia! Gente, então era isso que tava marejado lá tudo, né, Gustavo? E do outro lado tava... Não tava rachado, mas já tava começando a ficar trincado aqui! Ele tava mostrando pra gente, ó! Então, já trocou, colocou as duas novinhas lá! Ficou top, hein, galera! Aí, pessoal! Agora nós já estamos aqui em casa, ó! E o Gustavo tirou a lanterna de trás aí do Fusca, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlia? Tinha queimado uma lampadazinha, né? Daí eu tirei ela pra outro dia aí pra gente comprar uma igual, né? Daí eu comprei e agora... Vamos trocar a lampadazinha ali da ré, né, Júlia? Tinha queimado! Isso! Deixar as lâmpadas aí, ó! Filé! Bora dar mais esse talento no foguetão! Depois a gente vai lavar ele, deixar ele no talento, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlia? Vamos deixar no estilo pra pegar a estrada com ele, né? Isso aí! Só cortar a estradão, hein? Aí, galera! Então tá aqui o Fusca Foguete, ó! A Pantera Negra tá ali, tá tudo empoeirada! A Carambola aí, ó! O Fusca Xureque! Aí sim, a Bis da Mãe, a Broz, a Fusconeta! E aqui, ó! Só tá o lugarzinho da Brasília Lurdona esperando por ela, hein, Gustavo? Tá quase pronta, né? Tá quase, hein, galera! Nossa! Cadê a Lurdona? Tem que vir logo pra casa, né, Gu? Toda reformada, chique no último, hein? E o foguete tá desmontado, tá feio! Isso, ó! Mas agora vai deixar a lanterninha ali no talento, tudo, já vai montar de volta, hein? Aí, pessoal! Tô vendo aqui se tá funcionando as luzes, ó! A ré não acendeu, né, Gu? A ré não! A ré seria essa! Ah, acendeu, ó! Ah, o freio! Tá tudo ok! Acendeu! E a meia luz? Também! Acendeu aqui! Então beleza! Tem que dar uma arrumadinha na ré aqui! Aí, pessoal! Então, o Gustavo já terminou aqui de instalar? Olha aí a luz de ré, hein? Agora sim, hein? Ó! Bem-vindo, Gustavo! Olha o roncão do foguete, galera! Ó! Agora nós vamos dar aquele talento no fuscão aí, ó! Olha aí, Gustavo! Mostra pro pessoal o que você instalou também! Buzina aí! Uhul! A nova buzina do foguete, galera! Ficou top! Vai lá, vai lá! Mostra pro pessoal de ver a buzina! Mostra aqui, ó! Pessoal! Estarce aí! Aí, pessoal! Ó! É a buzina, então, que o nosso inscrito, o Lacer, nos enviou aí pela caixa de postar! Ficou top aqui, hein, ó! Nossa! É a famosa buzina bibi aí, né, Gustavo? Buzina bibi! Bibi! Gente, eu amei essa buzina! Muito show! Ficou muito legal, hein! Valeu, ó! Ficou top! Agora acompanha aí, nós vamos dar aquele talentão no fuscão, hein! Então, bora começar a lavar o fuscão aí! Nós vamos estar usando os produtos que a gente ganhou do pessoal da Alto 74! Olha aí, quanta coisa legal, hein! Shampoo, cera vítica, ó! Tem até pretinho, galera! Muito top, ó! Um polidor aqui, ó! Bora dar esse talentão, então, no foguete! Ó, vai ficar top, hein, Gu? Vai, hein, Júlio! Então, bora jogar água no foguete aí, né, Júlio? Tá cheio de poeira, tudo sujo, né, Júlio? Aí, ó! Nossa, é verdade, galera! Bora dar esse talento no fuscão, hein! Acompanha o vídeo aí! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.